Fim de semana vai rolar o baile, olha só o que elas querem Mulher tu se prepara, esse é o bonde do BF O uísque Royal Salute, a carga de remedinho Pode vir, fica a vontade, BF tá gostosinho Mulherzinho, falou pro KL, putaria vai rolar Tem cinco mulher gostosa, no contato com o MK JV botou também, o Bim vai na cachorrada A mulher que foi com a gente, não quer nem voltar pra casa O Jaja e o FP, enquadram mulher no carro Logo atrás foi o BN, macaquinho do teu lado O bocão selecionou, só padrão qualificado Figurinha repetida, bota pra mamar no carro Tem mulher pra todo mundo, não dá pra comer a mima Porque aqui no BF, é o planeta da buceta Vem mulher, vem mulher, é noite de putaria Você dá pra quem quiser Vem mulher, vem mulher, vem mulher É noite de putaria, você dá pra quem quiser Esse é o bonde do BF, e tu sabe como é O terror dos alemão é a preferência da mulher Safado nós tá quebala, piranha nós tá com pau Sabadão tá cheio delas, o bagulho tá mil grau Nosso bloco tá na pista, vaqueando a favela Esse é o bonde do BF, que arrebenta a chota delas O Netinho é transador, MK é transador, JV é transador Em uma noite de baile, leva 5% O KL é transador, Rubim é transador Em uma noite de baile, leva 5% Ela que dá pro jazador, ela que dá pro jazá Ela que dá pro jazá, pro BNUFP Avistou o macaquinho, e falou que quer fuder O bocão falou pra elas, hoje a tropa que é caô Nosso bonde é transador, BF só transador Em uma noite de baile, leva 5% Esse é o pique, e tu sabe como é Cada traficante tem mais de 5 mulheres, então Esse é o pique, e tu sabe como é Cada traficante tem mais de 5 mulheres, então Pra continuação, 2023 A nossa meta é liberdade dos irmãos, compadre Pros irmãos do sofrimento, três faltam de coração A liberdade vai chegar É longa, mas não é perpétua Vai chegar a nossa hora De ver os nossos irmãos na favela aqui de volta A família, os amigos seguem daqui aguardando E todo esse sofrimento em breve tá acabando E quando chegar o dia dos nossos irmãos voltar Vai ser festa no BF, nós vamos comemorar Abra as grade pro Bebel, pro Leleco e VT Solta logo o JN, o Tico e R e D Liberdade pro Ulisses, Dioninha e Caim Solta o Boi, o Lambari, Crede e Amendoim Tem o Lúcio e o Icauã, tem o Bully e do Mau Pro Eric, liberdade e também pro Gadenal Abra as grade seu juiz, deixa os irmãos voltar E pro BF, tem que chamar a liberdade Tem que vir, a liberdade vai chegar E pro BF, tem que chamar a liberdade Tem que vir, a liberdade vai chegar E pro BF, tem que chamar a liberdade Tem que vir, a liberdade vai chegar Eu peço a liberdade A todos irmão Se liga aí doutor Abre a porta da prisão Os irmão que tão privado Muita falta faz pra gente Não existe sofrimento Que dure eternamente Logo, logo vai chegar A tal da liberdade Pra você poder voltar Pra nossa comunidade Lembramos do dia a dia E todos os baile funk Tu curtindo com a gente Zoando a todo instante E sempre serão lembrados Quando o S3 cantar Pra todos os amigos do BF Tamo junto, é gente mesmo E a liberdade vai chegar, cumpadi A liberdade vai chegar Eu peço a liberdade A todos irmão Se liga aí doutor Abre a porta da prisão Eu peço a liberdade A todos irmão Se liga aí doutor Abre a porta da prisão Se liga aí doutor Abre a porta da prisão